Gente prudente com informações de um cara que foi preso lá ameaçando vizinhos com uma foice. O Alisson Fortaleza tá aqui e vai trazer as informações pra gente. Boa tarde pra você, Alisson. Oi, Fabiano. Boa tarde pra você e pra quem acompanha o Brasil Urgente Regional. Isso mesmo, Fabiano. Esse homem de 25 anos, ele foi preso em flagrante por ameaçar com uma foice pessoas que passavam ali na rua onde ele morava. Ainda de acordo com a PM, duas pessoas que foram ameaçadas de morte informaram que esse homem as ameaçou de morte enquanto portava a foice e logo em seguida saiu correndo pra própria residência que fica na mesma rua. Na casa, a equipe policial encontrou o homem que estava muito alterado no quintal e com o portão trancado se recusando a abrir o portão. Segundo a polícia, ele estava muito agressivo, mas depois de um tempo entregou a foice aos oficiais porém se negou a se render. Ele só foi detido quando tentou fugir do local pulando o muro, que foi quando a polícia conseguiu pegar ele. O homem foi levado à delegacia da polícia e permanece à disposição da justiça, Fabiano. Pois é, cada maluco que aparece aqui no interior de São Paulo, o cara volta a mãe da foice. E o cara ameaçando as pessoas. E ainda desecatou a polícia, né? Ainda acha que é corajoso ainda. Valeu, Alisson. Obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você aí na redação da...